Que bom que esta música não terminasse jamais Como é que é mesmo meu amigo Roberto Carlos? Ainda bem que tocou essa música suave Grandes Momentos Musicais com Ed Costa Eu posso dançar com você como no passado Acesse nosso canal no Youtube, Ed Costa Orquestra Dançando assim Eu tenho você nos meus braços E posso sentir seu corpo macio Seu peito desse jeito apertado no meu peito E seu rosto colado no meu Me convida a dizer Coisas que as outras pessoas Acesse nosso canal no Youtube, Ed Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos Me abrace mais forte Não se importe com os outros casais Que bom se esta música não terminasse jamais Eu me abriu, my fumando no meu peito Eu me abriu, meu amato Eu me abriu, meu amato Me abrace mais forte, não se importe com os outros casais Que bom se essa música não terminasse jamais Que bom se essa música não terminasse jamais Música é alegria Ela vem, lá se vai nostalgia Ascense nosso canal no Youtube Ed Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos Grandes Momentos Musicais com Ed Costa